Faltam apenas 5 dias para as estrelas de Dragon Ball Super Super Hero lá no Japão. E os spoilers, como vocês sabem, não param de sair, através dos teasers trailers, através dos trailers e através do material de divulgação também. E nesse vídeo aqui, eu vou trazer um resumão de todos os spoilers que saíram nesses últimos dias e, é claro, deixar a minha opinião junto com um monte de teorias do que pode rolar em Dragon Ball Super Super Hero. Então, já eleve o seu Ki e se prepara, que o Super Kamehameha já vai começar. Salve galera, aqui o Rafael, seus de tudo, bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamehameha no like para dar aquela moral e não esquece de se inscrever no canal para ficar aprendendo de tudo que sair relacionado ao filme Dragon Ball Super Super Hero. Além de curiosidades, teorias e muito mais que envolve todo o universo Dragon Ball. Eu disse todo o universo Dragon Ball. Agora chega de enrolação e vambora para o vídeo. Bom galera, como eu disse lá no começo do vídeo, os spoilers sobre Dragon Ball Super Super Hero estão vindo a rodo, através de trailers, material de divulgação e também declarações dos produtores do filme Dragon Ball Super Super Hero. Tem até uma galera dizendo aí que é tanto spoiler, mas tanto spoiler, que nem vai precisar assistir o filme. Agora tu vê uma coisa dessa? E para quem ainda está perdido em meio em tantos spoilers lançados ao mesmo tempo, tudo fora de ordem, eu resolvi fazer esse vídeo aqui ainda para trazer tipo um resumão e botar tudo em ordem para quem gosta do velho e bom spoiler. Mas para quem não gosta, aqui já fica o aviso. Esse vídeo contém muito, mas muito spoiler sobre o filme Dragon Ball Super Super Hero. Então, para você que não curte o spoiler, bem, você foi avisado. Bom, primeiro eu vou começar com um spoiler envolvendo nossos namorados com os indícios favoritos, que é claro que eu estou falando do Piccolo e do Dendê, galera. Bom, o Piccolo, inicialmente, sai um spoiler agora do Piccolo, vários spoilers sobre o Piccolo, o Piccolo está arrebentando nos trailers de Dragon Ball Super Super Hero, e o último spoiler que saiu sobre o Piccolo é o seguinte, galera, ele vai enfrentar o Gama 2 e vai perder para o Gama 2. Isso eu já havia previsto nos vídeos de análise aqui do canal. Mas o mais interessante em relação a essa derrota do Piccolo é o que vem depois. Por que eu estou falando isso? Porque segundo esses spoilers que foram lançados agora nesses últimos dias, o Piccolo vai até o Dendê e pediu para o Dendê desbloquear o seu potencial. Assim como o Patriarca fez lá com o Kuri-Rin, com o Gohan, que desbloqueou o seu poder oculto, ele pediu para o Dendê fazer o mesmo com ele, para ele ficar de igual para o Gama 2 ou até, quem sabe, superior. E aí você já vê que o Gama 2 é um Android muito poderoso e não está de brincadeira, né? Não está de brincadeira, portanto, que ele fez o Piccolo recorrer e pedir essa ajuda ao Dendê. Mas o mais interessante, galera, não é nem isso. Porque quando ele chega lá pedir essa ajuda para o Dendê, o Dendê fala que ele não consegue, que ele não é capaz de desbloquear o potencial que o Piccolo tem de Guerreiro Namé com o Zendin. Então, o que o Dendê vai fazer, galera? Ele vai dar um upgrade de poder no Xenlong. Então, o Xenlong que você conhece, conheceu em Dragon Ball Z, em Dragon Ball Super, ele vai ter uma modificação, porque ele vai ter um upgrade de poder. E esse Xenlong, esse novo Xenlong, que o Dendê vai dar o upgrade de poder nele, é que vai conceder esse desejo para o Piccolo e desbloquear o seu potencial. E, galera, tem uma pessoa dizendo nas redes sociais que o Xenlong realizava o Xenlong, que o Dendê deu esse upgrade, que o Dendê refez depois que ele virou o Kamei-sama, ele já tinha três desejos. Na minha opinião, acho que ele não tinha. Pelo que eu vi, pelo que eu assisti, pelo que eu li relacionado ao pedido do Xenlong, depois que o Dendê virou o Kamei-sama, ele só tinha apenas dois desejos. Eu ouvi ele dizendo, eu li, e vi ele dizendo que ele poderia fazer com três, só que ia perder esse poder de reviver várias pessoas ao mesmo tempo. Então, ele fez com dois desejos, porém, você poderia reviver quantas pessoas você quisesse com cada desejo. Mas, se eu estiver errado, deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha, se você pensa mesmo do que eu, se você entendeu a mesma coisa do que eu, mas se você não entendeu, deixa aqui embaixo nos comentários, pra eu entender melhor isso daí. Porque, na minha opinião, pelo que eu entendi, é claro, o Xenlong, depois que o Dendê virou a Kamei-sama, só pode realizar até dois desejos. E agora, com esse upgrade que o Dendê vai dar ao Xenlong em Dragon Ball Super Super Hero, é que ele vai poder realizar três desejos. Agora, o segundo spoiler é relacionado ao vilão principal de Dragon Ball Super Super Hero, que é a criatura que vai ser libertada, né, no final do filme, acredito eu. Então, galera, o que vai libertar essa criatura é nada mais, nada menos que o Magenta, galera, que é o comandante, que é o comandante Red atual em Dragon Ball Super Super Hero. Ele vai libertar essa criatura contra as ordens do Dr. Edo. O Dr. Edo fala o seguinte pra ele, fala que ele não pode libertar a criatura porque não terminou ainda com o controle cerebral da criatura. Então, nota-se que essa criatura, ela não tá totalmente controlada pelos criadores dela, que é o Dr. Edo e a galera da Red Ribble. Então, galera, isso já dá um indício que essa criatura vai ser uma criatura descontrolável, vai ser um vilão descontrolado, assim como eu venho dizendo há bastante tempo aqui no meu vídeo aqui do canal. Então, é muito difícil ser um vilão que vocês estão pensando assim, a galera tá pensando muito na Droid 21, muitos outros vilões, então é muito difícil que esse vilão seja 21. Assim, galera, minha opinião, tá muito claro em relação ao spoiler que vem sendo lançado em Dragon Ball Super Super Hero, que é muito difícil, pode ser? Pode! Mas é muito difícil que seja a Droid 21, tendo visto esses spoilers que vem lançando relacionado ao vilão principal do Dragon Ball Super Super Hero. Esse aqui é um, mostrando que essa criatura vai ser uma criatura totalmente fora de controle. E isso reforça muito, de novo, reforça muito o que eu tenho falado aqui no canal. Se vai ser um céu ou não, já há outros 500, mas que vai ser um monstraço, isso eu tenho quase certeza depois desse spoiler aqui. Mas é claro, se for pra ser um monstro feião, um gigantão, ou se for pra ser, por exemplo, um céu gigante, eu prefiro que seja Android 21. Eu prefiro. Mas, a minha preferência, pra todo mundo que sabe que me acompanha aqui no canal, sabe que a minha preferência é que seja um vilão novo, um vilão de Dragon Ball Super Super Hero que eles inventam ali na hora. Não que seja um vilão antigo, reaproveitado assim como o céu. Então eu prefiro que seja um vilão novo, ou até mesmo um Android 21, que pra mim encaixa perfeitamente com a história. Mas pelo que os spoilers que vem lançando, assim como disse aqui agora, é muito difícil que seja 21. É mais fácil ser um vilão novo do que ser Android 21. Assim é a minha opinião. Assim acho eu, né? Outra coisa que eu quero falar é sobre esse último teaser que saiu agora relacionado ao Gohan, que ele deu um Kamehameha em alguma criatura, em alguém que a gente não conseguiu ver ali no trailer, nem travando a imagem é possível ver direito essa criatura. Aparentemente, pelo que eu vi, parece muito ser o Gama 1, ou um dos gamas que ele tá mirando esse Kamehameha, esse Super Kamehameha. Mas, galera, é o seguinte, eles podem ter muito bem alterado, né, as imagens, pra que a gente não saiba, pra não dar nenhum spoiler, mais do que eles já estão dando, na verdade, né, pra que a gente não saiba quem será o vilão principal desse filme. Pode ser ali o vilão principal, ele teve, é, teve que ter feito alguma alteração de imagem, pra que a gente não tenha, não veja quem será o vilão principal de Dragon Ball Super Super Hero. Mas é aquele negócio, né, como tá o Gohan ali e o Gotenks gordo, pode ser muito bem o vilão principal, eles podem ter feito essa artimanha, pra gente não perceber que é o vilão principal. E falando em Gotenks gordo, galera, assim, o Gotenks tá gordo, é claro, e apareceu ele com as calças rasgadas, né, na parte de trás do corpo, só que vocês me entendem. E é uma referência clara, né, a gente vê ali que é uma referência clara ao Godita gordo que lutou lá contra o Janem, né, naquele filme passado lá, show de bola, que a gente gosta demais. Mas, enfim, galera, será que o Gotenks, será que o Gotenks e o Trunks só farão a fusão de forma errada, que eles ficaram gordos, assim, na parte final do filme inteira, eles não vão desfazer depois de fazer o Gotenks ser quem a gente gosta, que é o Gotenks perfeito, é o Gotenks que se bate de frente com os inimigos, ou será que vai ficar nessa forma gorda até o final do filme? Bom, tomara que ele consiga, ele se desfaz a fusão e eles consigam se fugir de maneira correta. Mas, acredito que não vai acontecer isso, acredito que a certeza do filme, desse filme, é para o Gohan, era para o Gohan se assumir para o poder principal, é para o Gohan resolver esse filme e acredito que se o Gotenks entrar no jogo é perfeito, ele vai bem que roubar um pouquinho a cena do Gohan, acredito eu. Mas, tomara que ele consiga se formar a fusão perfeita para a gente ver o Gotenks da forma que a gente gosta de ver batendo de frente com os vilões. E o outro spoiler também relacionado ao Piccolo, galera. Por que eu estou falando isso? Porque nesse mesmo teaser que o Gohan dá o Kamehamehamehameha, aquele super Kamehameha, a gente vê o Piccolo já sem o braço, já, né, e sofrendo um golpe muito poderoso, né, de um raio da cor rosa, meio roxo, que atinge ele em cheio, galera. E causa, assim, deve causar um dano mortal no Piccolo a ponto de ele morrer, galera. É muito difícil que o Piccolo não morra com esse ataque. A não ser que alguém tenha aparecido na hora, entrado na frente, como o Gohan ou outro personagem. Mas, se não for isso, é muito provável o Piccolo morrer nessa cena. Agora, o último spoiler relacionado ao filme Dragon Ball Super Super Hero é uma declaração que o produtor do filme, Akyo Yoko, deixou no seu Twitter, lá, né, ele botou lá essa declaração dizendo o seguinte, galera, abre aspas, como viram, eles aparentam estar ficando muito mais forte dessa vez. Piccolo despertou seu potencial oculto e Gohan, maneiro como sempre, usando uma forma ultimate. Mas o que vocês viram sugere que talvez tenha muito mais ainda por vir. Então, galera, você percebe que dá tipo um indício, né, de que o Gohan pode ir além do seu poder ultimate. Praticamente, meio que confirmando que o Gohan terá um upgrade dos seus poderes, pode ser uma transformação, uma combinação ou algo que vai além disso daí. Isso a gente só vai saber depois que a gente assistir o filme, é claro. Ou ele soltar o spoiler antes de lançar o filme que vai lançar agora dia 11, sábado. E a gente, é claro, vai ficar por dentro de tudo aqui no canal. Assim que a gente sobra de alguma coisa, alguma novidade, a gente vai informar aqui diretamente pra vocês. Então, não deixe de se inscrever no canal pra ficar por dentro de tudo que a gente lançar aqui no canal envolvendo o Dragon Ball Super Super Hero. Beleza? Mas me diz aí, o que você achou dessas spoilers, dessas informações, dessas teorias relacionadas ao filme Dragon Ball Super Super Hero? Deixa aqui embaixo nos comentários se você concorda com esses spoilers que a gente está lançando aí, se você gosta, se você não gosta. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por vir acompanhar. Até o final desse vídeo, eu fico por aqui e pra vocês um Kamehameha! Kamehameha! Máhameha! Tchau, tchau.